Jesus está perguntando para ti, o que queres que eu te faça? Qual o milagre que você quer? Qual é a resposta que você quer? Eu estou aqui para responder a tua oração, Jesus está dizendo para a tua vida. Oh, Ele te ama, Ele te conhece melhor do que ninguém, mas Ele primeiro precisa ter um relacionamento contigo, primeiro Ele precisa ter um anelo contigo, Ele está te perguntando o que queres que eu te faça. Ei, Jesus quer realizar o milagre, tenha um relacionamento com Ele, entende? Se aproxime da presença dEle, Jesus está te chamando, filha, vem, 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 porque eu estou te perguntando hoje o que queres que eu te faça. Ei, eu quero me encontrar com você, eu quero falar contigo, eu quero ter um anelo com a tua alma, eu quero ter intimidade. O Senhor vai operar o milagre, mas primeiro Ele pergunta o que queres que eu te faça? E o cego respondeu, Senhor, que eu veja. E Ele viu, o milagre aconteceu, a resposta veio, Ei, Deus vai realizar a resposta na tua vida. Apenas crê.